Olá, sejam todos bem-vindos! Hoje é mais um vídeo aqui no nosso canal WillPTV e hoje trazendo para vocês mais uma questão de matemática que foi da prova realizada da Caixa Econômica Federal neste ano de 2024. E hoje vamos trazer mais uma questão da parte de matemática financeira. E antes de começar este vídeo, lembrando sempre que está se inscrevendo no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Meu nome é William Pessoa e vamos ao nosso vídeo de hoje. Então nossa questão da Caixa Econômica diz o seguinte, em uma determinada quantia foi emprestada a um cliente em janeiro de 2024 a uma taxa de 20% ao mês no regime de juros compostos. Em fevereiro não houve pagamentos. Em março de 2024, exatamente dois meses após a data do empréstimo, o cliente pagou R$ 1.440. E um mês após, e um mês após, em abril de 2024, pagou R$ 1.728, quitando a dívida. Ele quer saber então qual é o valor do empréstimo realizado em janeiro de 2024. Então o que que nós temos que fazer aqui? Primeiramente, nós vamos separar aqui os nossos dados que nós temos aqui. Então vamos utilizar o nosso marca-texto. vamos colocar de outra cor. Então nós temos aqui, já falou que foi a taxa de 20% ao mês. Regime de juros compostos. E ele diz que em fevereiro não houve pagamento, mas ele pagou em março. Então ele pagou em março R$ 1.440. E depois em abril R$ 1.728, quitando aí a sua dívida. Então ele quer saber o valor do empréstimo. Então o que que a gente vai ter que fazer aí, né? Nós temos que fazer então a nossa fórmula de juros compostos, né? Quem se lembra aí da fórmula de juros compostos? A fórmula então dos nossos juros compostos compostos é dada pelo montante igual ao capital 1 mais I elevado ao T, né? Esse T pode ser também às vezes por L, né? Dependendo aí do autor, né? Esse T significa o tempo e o I significa a taxa, né? A taxa nós temos, né? Que o I vai ser igual então a 20%, no caso aqui ao mês, certo? E o tempo, né? O tempo então vai ser determinado da seguinte maneira. Então ele pegou o valor em janeiro, aí passou o fevereiro, aí vem o março, né? Então janeiro foi que ele pegou o empréstimo. Então vou botar aqui, ó, pegou, né? Então em março, o que que aconteceu em março? Em março ele pagou 1.440 reais, né? Aí passou em abril, né? E passou em abril, e aí em abril ele pagou o restante, né? 1.728 reais, né? Então o que que ele quer saber aí? Ele quer saber então o valor, né? Que foi pego então de empréstimo. Então nesse caso aqui, nós temos que fazer duas vezes o esta fórmula aqui do juros compostos. Então vai ser uma vez para este valor, de 1.440, e a outra vez para 1.728, né? Que foram os montantes pagos aí, né? E aí depois nós vamos somar o valor, então, dado pelo capital inicial, né? Então vamos fazer então aí desta forma, né? Então para o primeiro montante. Então vamos fazer aqui, ó, para o valor de 1.440, tá? Então, 1.440 é o montante, então aqui é o montante 1, e aqui é o montante 2, tá? Então vai ser 1.440 igual ao C1, né? Que é o valor do capital 1, né? 1 mais 20%, quem vai ser o T? Então aqui, ó, ok? Então aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, então vai ser 2 meses, né? Que ele fala ali, então 2 meses elevado a 2. Então vai ser 1.440 igual a C1, 1 mais, né? 0,2, né? Então aqui, ó, que é 20%, né? 20%, então vai ser 0,2, né? Então aqui, ó, 20% vai ser igual a 20 sobre 100, portando os zeros, então vai ser 0,2, tá? Então vai ser 1.440 igual a C1, 1,2 elevado a 2. Então vai ser 1.440 igual a C1, né? Vezes 1,44, que é 1,2 ao quadrado, tá? Pra quem não sabe ainda fazer conta com vírgula, né? Então vamos lá. 1,2 vezes 1,2. Então vai ser, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? E aqui, ó, vamos lá, começando pelo 2. Então vai ser 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Aí vai como se fosse fazer normal. Aí depois, no final, a gente vai contar as casas decimais. Então aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então somando agora, vai ser 1,4, 4 e 1. Agora sim somando as casas decimais, 1, 2. E aqui contando embaixo, 1, 2. Então aqui, ó, 1,44, ok? Então vamos lá. Então C1 vai ser igual a 1.440 sobre 1,44. E isso daí, então, nos dá o quê? Que fração corresponde a isso? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 1.440 sobre 1,44 sobre 100, tá? Tudo bem, né? E aí como é que vai ser agora aqui, ó? Aqui vai ser o seguinte, né? Divisão de fração, repete a primeira, e multiplica, então, pelo inverso da segunda. Vai ser 1.440 vezes C1 sobre 144. E aqui multiplica, e simplificado por 144. Então vai ser 10 aqui, e aqui vai ser 1. Então logo, C1 vai ser quanto? 1.000 reais, tá? Então vamos guardar esta informação aqui, ó, né? Que o C1 é igual a 1.000 reais, tá? E agora nós vamos apagar aqui, e agora nós vamos fazer, então, para o segundo valor, né? Que é este daqui, ó, né? 1.728 reais, tá? Então aqui vai ser montante 2, então, para o valor de 1.728 reais, né? Que é o valor que foi pago em abril, né? Que é o segundo montante. Então, para o segundo montante, nós vamos ter, então, ó, Mesma coisa, 1.728, igual, aí vai ser C2, né? Porque o senhor já descobriu que vale 1.000. C2, a mesma taxa, 1 mais 20%, Só que agora, em vez de ser 2 meses, Como estamos tratando de abril, né? Então depois de janeiro, ó, fevereiro, março, abril. Então, 3 meses, tá? Então, 3 meses depois que ele pegou o empréstimo. Então, vai ser 728, igual a C2. Aí vai dar a mesma coisinha aqui, ó. 1,2 elevado ao cubo, tá? Nesse caso agora, elevado ao cubo. E então, fazendo quase a mesma conta, né? Só que multiplicando mais uma vez por 1,2. Então, aqui, ó, multiplicando por 1,2, mais uma vez. Então, nós vamos ter 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 0. Aqui, ó, 1 vezes 4, 4. Aqui é só repetir, né? 4 e 1. Agora, a gente soma. Deixa eu botar pra cá. Somando, então, aqui, ó, vai ter 8. 8 com mais 4, 2. Use, né? Vai 1. 2 com mais 4, 6. E mais 1, 7. E aqui vai dar 1. Então, vamos contar quantas casas desse mais tem, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, 1,728. Então, 728. Ser igual a C2 vezes 1,728. Então, aqui, C2 vai ser igual a 728. 1,728 sobre 1,728. E aqui vai ser a mesma coisa do anterior, né? Só que aqui, em vez de ser sobre 100, vai ser, ó. 1,728 sobre 1,728 sobre 1,728 sobre 1,728. Então, aqui, multiplicação de fração, divisão de fração, mesma coisa. Então, vai ser 1,728 sobre 1,728. Então, simplificando. Então, C2 vai ser igual a 1.000 reais. Então, já descobrimos C2. C2 igual a 1.000 reais, tá? E aí, para descobrir o valor que foi pego em janeiro, aí é só somar, né? C1 com C2. Então, somando aqui, no cantinho, C1 vai ser 2. Então, vai ser 1.000 mais 1.000. Vai ser, então, portanto, 2.000 reais o valor que foi pego em janeiro. Então, o nosso gabarito aqui, ó. Tem C. Beleza? E aí, gostaram dessa questão de hoje, né? Lembrando que aqui no nosso canal, então, vocês vão ter mais outras questões. Lembrando que nós temos as nossas outras playlists aí, né? De álgebra, de área, né? E por aí vai, né? Lembrando que nós estamos aí fazendo, então, resolução de exercícios, né? De questões aí que foi, caiu em prova de concurso e questões aí que vocês também possam ter dúvidas por aí, né? Lembrando que vocês podem mandar as dúvidas nas nossas redes sociais, né? Os links vão ficar todos aqui embaixo na descrição, tá? E também nas zonas de comentários, vocês comentem aí o que vocês acharam dessa questão que foi da Caixa Econômica, tá bom? Estou esperando o seu comentário e a sua inscrição e o seu like. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Estamos prontos. Tui! Tui!